Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, a gente vai responder as perguntas Anny e Reginaldo, vocês vão no chá revelação da Prima? Anny e Reginaldo, vocês... Vai ter chá revelação da Anny? Anny e Reginaldo, vocês vão ouvir dessa casa? Então, bora com a gente a mais um Casal Responde. E gente, todas essas dúvidas vocês comentam muito lá no Instagram. Então se vocês não seguem a gente no Instagram, vou deixar passando aqui pra vocês seguirem e vocês acompanharem tudo lá no Instagram. Então a primeira que a gente já quer responder é a que mais tá sendo perguntada que é sobre o chá revelação da Prima. Se a gente foi convidado pro chá revelação da Prima, se a gente vai, se a gente vai fazer essa viagem ou não. Então a gente já quer começar, gente, falando pra vocês que não é tão fácil assim como vocês pensam. Primeiro, sim, é claro que a gente foi convidado pra Anny e Reginaldo na festa, né gente? Ela já convidou já... Há muito tempo, entendeu? Já ganhamos o convite. Já ganhamos o convite. Só que o que acontece, gente? Eu tive que arrumar o carro, entendeu? Eu fui arrumar o carro pra poder ir, entendeu? Pra poder ir. Pra poder ir não, a gente vai, entendeu? Só que a gente não sabe se vai terça ou quarta. Por quê? Foi R$2.300 pra arrumar o carro, entendeu? Eu tive que trocar, arrumar a caixa de direção, tive que trocar a bilheta, umas coisas que tem no carro, entendeu? Então ficou R$2.300. A gente pegou, arrumou. Agora a gente vai ter que pegar um cartão emprestado pra poder comprar os pneus, entendeu? Porque eu nunca troquei esse pneu. Então a gente já viajou tantas vezes, tantas vezes pra rancharia, depois pra Presidente Prudente, pra São José do Rio Preto, depois voltamos. E eu nunca troquei. Então agora eu não posso mais, porque o pneu já tá careca, entendeu? É perigoso. Então, primeiramente, a segurança. E eu já fui lá ver, os pneus custam R$1.560. Quatro pneus. Quatro pneus. Então eu vou ter que pegar um cartão emprestado pra poder comprar, entendeu? Pra poder ir na festa do Chá Revelação da Pri. Por quê? Porque é um momento especial, gente. É um momento especial. Eu acho que esse momento, a pessoa quer... As pessoas que mais gostam de perto, entendeu? Que gostam de perto. Porque assim, ó. Primeiro, gente. É uma viagem muito longa. Pra quem não sabe, chegou aqui hoje, a gente mora em Santa Catarina. E a primora interior de São Paulo, gente. Então, a gente vai atravessar três estados pra chegar lá, entendeu? Só que o que a gente vai fazer, gente? A gente não pode ir pra São José do Rio Preto sem passar em rancharia. Sim. Ou a gente... Por quê, gente? Porque tem a avó da Anne, entendeu? Tem a irmã da Anne. E também a Anne quer ver a avó dela. Sim, vocês sabem que era um enteído já. E eu justamente não fui por conta que tinha que arrumar o carro e que tinha que trocar o pneu. Então, se agora a gente vai fazer isso, então, primeiro, eu quero passar lá. Quero rever minha avó. Quero rever minha irmã. E pra mim, gente, vai ser muito tocante, sabe? Vai mexer muito comigo. Porque vai ser a primeira vez que eu vou estar entrando ali na casa da minha mãe depois que ela faleceu. Então, eu acho que vai mexer muito comigo. Mas, enfim. Eu preciso ir lá. Então, e a gente vai fazer assim, meus amores. Se a gente for viajar na quarta-feira, a gente vai chegar lá quinta... Tipo, vamos ficar na quinta-feira em... Em rancharia. Em rancharia. Aí, a gente viaja na sexta-feira pra São José do Rio Preto. Vamos lá puxar a revelação da Pri. Vamos ficar lá, tipo, até segunda ou terça-feira. E depois a gente vai pra rancharia. E vamos ficar uns dias lá na casa da avó da Anne, entendeu? Por quê? Pra gente também curtir ela. Não é só, tipo, ir lá, ficar um dia só e coisa, entendeu? Então, a gente... Depois a gente vai voltar pra... Primeiro... Rancharia. A gente vai pra rancharia. Rancharia, né? Vai chegar... Ficar na quinta-feira. Na sexta-feira a gente viaja pra São José do Rio Preto. E terça-feira nós voltamos pra rancharia e depois vêm embora pra casa. É isso aí. Vai ser uma coerinha. Então, a gente vai. Vai fazer um esforço, gente. Pensa no esforço que a gente vai fazer. Mas a gente vai porque é um momento especial deles. É muito especial. A gente quer realmente participar desse momento. Por a gente ser amigo, a gente sabe como é. Tocante com uma mãe e com um pai. Esse momento não está em revelação. Então, a gente sim quer estar lá presente. E eu acho que é menino. Nesse momento tão especial. Eu também acho que é menino. Eu acho que é menino. Tá? Então, é isso. Agora... Porque, gente... Essa semana... Amanhã... Eu acho que a Anne vai ter que fazer o ultrassom. Então... Esse até é uma questão também. Tá muito acorridinho, entendeu? Por estar muito corrido, eu quero fazer essa ultrassom aqui. Porque eu tenho o meu médico. Que é o médico que a gente quer fazer com ele, entendeu? Que é a ultrassom da translucência no cal. Certo? É uma ultrassom muito importante nessa fase. Não pode deixar passar essas semanas. Então, a gente tem que fazer agora. Então, é que eu estou tentando correr atrás para marcar para amanhã. Vamos ver se dá tempo de marcar para amanhã. Que aí, a viagem fica tudo certo também. Não fico muito lá para trás. Então, a gente vai puxar a revelação. Agora, a próxima pergunta é sobre... O meu chá revelação. Chá revelação. Gente, se Deus quiser, o chá revelação vai ser em outubro. Entendeu? A gente vai começar a correr atrás das coisas em outubro. Porque em outubro a Anne vai estar com uns... 13, 14 semanas. Não, acho que é mais, mano. Então, no começo de outubro. Porque assim, eu já quero deixar bem claro. Me perguntam muito no Instagram. E eu sempre falo. Gente, a gente ainda não conversou sobre isso. Por quê? Eu não quero planejar nada de chá revelação agora. Vocês estão entendendo? Ela quer deixar passar... Eu quero deixar passar as 12 semanas. Entendeu? Que é os 3 meses. Depois que passar, pela glória de Deus, aí eu vou começar a organizar o chá revelação. Entendeu? Porque na outra gravidez a gente fez tudo tão rápido. Entendeu? E no chá revelação eu ainda estava de 12 semanas. Então, eu não quero fazer nada correndo. Isso. Eu quero fazer com calma, com Deus na frente. Vai dar tudo certo. Então, em outubro a gente vai começar a organizar o chá revelação. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai ter chá revelação. Se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo, vai ter o chá revelação. Vai ser uma bênção. Vai ser lindo. Tá? E agora, pessoal, vocês também estão perguntando muito sobre a casa aqui. Gente, a gente já tem uma casa em vista. Sim. A gente já fez o financiamento no nome da Anne. Por quê? Porque a gente não vendeu aqui. Entendeu? A gente não vendeu aqui. Não conseguiu vender ainda a casa aqui. Então, a gente já fez o financiamento. Só que, gente, precisa de 20% de entrada. E esses 20% de entrada a gente não tem. Entendeu? Então, a gente vai ter que juntar. A gente vai ter que vender o carro. Então, assim, a gente está em processo de juntar o dinheiro para dar a entrada nessa casa que a gente quer. Porque a gente já tem a casa. Já foi visitar a casa. Já é a casa que a gente quer. Então, agora a gente tem que juntar esse dinheiro. Mas, assim, se a gente vender, nesse meio tempo a gente vender essa casa, é claro que é muito melhor. A gente já vai ter o dinheiro na mão. Entendeu? Ao contrário disso, gente, está difícil vender. Não conseguimos vender ainda essa casa aqui. Entendeu? Então, ao contrário disso, a gente está juntando dinheiro. Quando a gente tiver o dinheiro da entrada, a gente já vai dar. E vamos conseguir pegar a nossa casa. E aí vai ter muito vídeo de aí que vocês gostam. Não, e vai ter um quarto, né? Sim. Tipo assim, um quarto para os meus filhos. Entendeu? Vai ter um quarto para a Laurinha, para o meu outro filho. Entendeu? Então, vai ser bom para caramba. Quintal para a Laurinha, gente. Então, a coisa que a gente mais quer, gente, é ter um quintal. Porque vocês imaginam, esses brinquedos grandes aqui, a gente colocar num gramado. Colocar num espaço para a Laurinha poder correr no quintal. Um espaço que a gente pode ficar ali olhando ela brincar. Então, tudo isso é o que a gente mais quer. Ter um quintal no fundo também. Então, é planos, né, gente? Tomar, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Tomar e seja por esse ano ainda. A gente quer muito passar o Natal na nossa casinha nova. Mas não sei. Está na mão de Deus também. Deus está na frente de tudo. Você já fez a vontade de Deus, né? É. A gente também não pode pôr os pés pelas mãos. Você não acaba se lascando. Por isso que a gente faz com o Natal. Então, nós temos que... Vamos lá, devagarzinho. Devagarzinho, entendeu? Aqui, gente, por que acontece? Porque é muita gente, entendeu? Muita gente... A casa ficou pequena, entendeu? Então, a gente conseguindo lá, a gente conseguindo a outra casa, aqui fica o meu tio, a minha mãe, entendeu? Então, a gente fica lá na outra casa, entendeu? Então, aí não fica tão cheio, né? Fica mais espaçoso, assim. Então, é isso, meus amores. Hoje é segunda-feira. Vai ser uma correria, porque eu vou ter que ir atrás. Primeiro, primeiramente, vou ter que pagar todas as contas, né? A casa, pagar... Pagar todas as contas que nem para pagar. Para depois, eu já ir atrás do pneu, né? Então, gente, hoje vai ser uma correria, entendeu? E se Deus quiser, quarta-feira a gente já está viajando. Então, amanhã, se Deus quiser, a gente vai fazer ultrassom. Eu também vou gravar para vocês, que eu sei que vocês... Vai estar tudo certinho, tudo bem. Em nome de Jesus Cristo, meu filhão, minha filha vai estar lá grandão, vai estar perfeitinho, sabe? Amém. Então, é isso, meus amores. Espero que a gente tenha respondido as dúvidas de vocês. A gente vai sim, tá? A gente vai puxar a revelação da Pri. Pri, logo mais a gente está aí, tá? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se esforça muito, meus amores. Para trazer conteúdo para vocês. A gente se esforça muito para... Gente, até o vídeo mudar, entendeu? Porque a gente está pagando agora uma pessoa para editar, para fazer os vídeos ficarem mais legais, mais gostosos de assistir. Ficar melhor, hein? Então, a gente tenta sempre fazer o melhor para vocês. Espero que vocês tenham... Que vocês venham estar gostando, tá bom? Gente, deixe seu like aí. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Tem a gente no Instagram, tá botando aqui? E é isso. Então, gente, ó... Grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, gente. Beijo. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.